Vocês estão prontas, crianças? Estamos na questão! Sou a família, sou a rapazera do meu canal, sou a primavera! Eu não ouvi direito! Estamos na questão! Fala rapaziada, iniciando mais um vídeo pra vocês no vídeo de hoje. Vamos sair pra trilha agora, tá sem enrolação. Tô todo equipado, tá aqui ó, bota nova, coletezinho novo, Henrique na CR Falsa, Sávio na moto dele ali, Kim na 230, Sávio na 250, capacetezinho novo que eu comprei, vamos extrair ele hoje, vamos ver se vai dar certo essa adaptação aqui, a GoPro, como é que ficou. Ó a cruzinha, e é isso, marcha, simbora! Rio na 250, tudo novo! Olha lá, bota, coletezinho aqui ó, até uma bolsa também de água que a gente comprou aqui ó, tudo novinho, simbora, vamos ver o que é que vai dar. E é isso, vamos estrear, e essa aqui, essa trilha vai dar o que falar mano, só CRF no rolê, simbora! E todo mundo equipado, simbora! 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 Pra trilha, vai dar ruim pra eu passar a marcha aqui, viu? Nossa, já deu ruim já! Ah, pra passar a marcha aqui, vai ser uma maravilha! Era pra eu ter subido a... o pedalzinho, tá ligado? Tá feiando, peraí, né? Tá feiando, tá! Simbora, patrilha! O pai tá todo equipadaço! Como vocês viram aí! Tentou salvar uma foto lá pro Insta! Sem molhar minha GoPro, por favor! Sem molhar a GoPro no início do vídeo! Pra não embaçar! Pra passar a marcha aqui, tá bom! Tem que regular esse pedal aqui, só que se regular, vai bater em cima, tem que ver como é que eu vou fazer! Vou ter que botar pra baixo e passar! O bom é que eu gostei da bota, a bota não é tão pesada não, gostei! Simbora! Início da trilhosa! Que Deus nos leve nos guiche certinho! Vamos parar pra tomar café já já! Primeira, segunda... O rink não dá pra frear direito, tá ligado, rapaziada? Mas... Simbora! Deixa eu ver, ó! É! Costume de bota, tem que se acostumar! Só vou afast! Tchau, tchau. Tchau, tchau. A brincadeira aí é mais brava. É, mano. Pegou? Não, tem nada a ver não. Tem nada a ver com o pneu não. É devagar, viado. Espera. Ô, vira a chave. Pegou? Vamos. Vai dar, mano. E aí, pai, sobe? Eu vejo que não se machucou. Tá todo equipado, mano. O quinto tá todo equipado. Tá com a bota, tá com... A... Calça, tá com tudo, tá ligado? Por esse motivo que não se machuca, né? Mas, todo cuidado é pouco, mano. Essa bota ele teria também. Não zoa, tá ligado? Mas... Todo cuidado aí é pouco, mano. E realmente ela derrapou. Ele... Eu acho que ia passar direto. Freou e ela girou, né? Ela girou, foi. Ela girou, foi. Vamos. Eu tava muito longe. Eu tava muito longe. Não pegou na hora que ele caiu exatamente. Só vi que ele tava no chão. Tava muito longe. Se pegou, o Victor vai dar um zoom na hora lá. Eu não tava observando na hora, não. Se pegou, o Victor deu um zoom, com certeza. Mas é isso, rapaziada. Vamos lá. Ainda bem que não foi nada grave ali. Ele levantou, tu saca. Com certeza, a partir de agora ele vai ter mais cuidado. É uma auto que é muito forte, tá ligado? Então tem que ter todo cuidado. Todo cuidado é pouco. Todo cuidado que ele tiver ainda é pouco. E hoje, vocês viram aí as motos no rolê. Tem a... Vou dizer pra vocês aqui, ó. A minha 250, 750, CRF 250, CRF... Eu vou ver aqui agora. Vamos conferir o que acontece aqui. Vamos conferir. 250 também. Tem a CR230 com o Henrique. E tem a CRF falsa, que é 190, que tá com o Henrique. No bom de hoje, só CRF, mano. Que bagulho louco, né? Ah, eu fico só pensando quando a gente andava de popzinha, tá ligado? Nada contra, claro, né? Mas quando a gente fazia as tinhas de pop. Mano, o bagulho já era sinistro. Imagina agora. Então, vamos lá. Possivelmente, vamos passar aí uns... Quase 30 dias, rapaziada. Sem postar vídeo de trilha. Por quê? Sabe, vai viajar. Vai passar 30 dias fora, mais ou menos. De 25 a 30. Então, como eu faço as tinhas mais com ele... Talvez a gente não consiga fazer as trilhas... Pra trazer o vídeo pra vocês. Então, aproveita, mano. Vou gravar o máximo de vídeo que eu consigo hoje. Normalmente, eu gero 4 vídeos na trilha. No máximo. É 3 a 4 vídeos, no máximo, em trilha. Vou gravar 5 pra vocês. Pelo menos. Pra vocês ficarem na... Não ficarem na sala dos 30 dias aí. Tudo certinho. Henrique, na falsa. Vem cá, vamos, tá? Olha lá, ó. A série de falsa, como é que tá? Que motos, uma louca. Essa é a Missena aí, deu talento nela. E aí, tá boa? Cara, que massa, mano. Primeira vez na C&F no rolê. A falsa. E primeira vez quinta, menos de 30. Cê é louco, mano. Essa é massa demais, velho. É muito massa ver a... A CRF de volta, mano. Paradinha do lei. Tomar café, né? A gente não tomou antes de sair de casa. Então, marcha. Ó o freio. Não, não tá sem medo. Tô sem freio nenhum. Ah, bora. Olha como é que tá o freio. A cara é na queda. Na queda. Tá sem freio dianteiro? Ó, tá o manete. Quebrou o manete. Quebrou o manete. Arranhou o escape, que é besteira. Negócio só o freio. Caraca, mano. Olha aqui, ó. Caraca, velho. E eu dizendo, que ele não tá andando rápido. Torou o manete na queda. E torou... Putz, torou mesmo. Deu ruim, hein? Mano, acontece... Não é não? Um segundo, velho. Eu nem vi quando eu vi a moto. Eu só vi ele no chão. Mas só que com o peso da volta... Pede acessibilidade, o freio travou. É. Ah, não. Duvido aberto hoje. Depois de feriar, hein? Não é tanto de não, cara. Tá regulado aí. Agora o manete... Não dá pra tá freando aqui um pouquinho, né? Tá com o freio já, hein? Tava, tava normal. Tava tanto que ele derrapou, cara aí? Ela girou assim, ó. Deu pra ver que ela girou. Eu me atrapalhei com o peso da volta. Eu apertei. Acostumado com a bota que eu tava vindo. Quando eu dei o toquezinho, eu acho que com o peso da bota. É, é a primeira vez que ele tá usando, né? É. É, bem dizer, é a primeira vez, é. Primeira vez na moto. É, né? Primeira vez na... Com a bota e a primeira vez na moto. Ah, a moto é besteira. Agora a frente... A moto ele sabe tocar. Por isso que eu não entendi por que ele caiu. É. Ei, vai lá no posto, rapaz. Vai lá no posto, rapaz. E aí, você machucou novo, hein? Fui mexer em desgrama de carburador. Eu saí derrapando sentado. Bom que tá equipado, né? Minha calça é grossa. Tá de bota. É, é o que eu digo, o equipamento. É, mano. Galoxinha, galoxinha. O pé no chão. É. Menos mal. Isso aqui é o de menos... Caramba, o botetórico subiu e quebrou a maneta. Diga aí, velho. Já é o bagulho pra proteger. Olha o custo do outro. Será que caiu forte no chão? Olha isso. Por isso que eu gosto de deixar essa parada folgada, velho. Porque os bichos sobem. A maneta deixa um pouco folgada. Entendi. Bem pensado. Eu sempre deixo folgado. Bem pensado, velho. Ok. Olha o tanto de moto. A fazer é que vai pra trilha ali, ó. Tá. Poxa. Moto tem hoje, velho. Com força. Tá abastecido, né? Tanquezinho cheio. Só eu e Kim que vai abastecer. Encher o tanque da moto. Sei nem como é que tá, mano. Encher. Pensei que não fosse abastecer. O cara é que levou, né? Vamos lá. Na abastecida. E aí, pai? Tranquilo? Oxe, agora. Vamos lá. Vamos junto, hein? Oxe. Qual é o teu nome? Felipe. Hoje, estamos juntos, mano. Nossa. Satisfação, hein, mano? Obrigado aí. Vamos lá, deixa eu levantar o calpacete pra ficar melhor. Vamos na chuva, meu! Simbora o início da trilha. Toma, eu tenho a pegando o áudio pra vocês. Tenho a pegando tudo. Chuva, mano. É bom, mas é ruim. Por quê? Usei vocês agora. Espera aí. Olha o tanto de moto que vai hoje. Uhul! Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, tre... Uau! Meu Deus do céu, velho! Quinze motos, mais ou menos. De treze a quinze motos, mais ou menos. Vai se encontrar com mais. Então, se preparem. Trilhante Pro Match. Vai ser muito massa, mano. E a chuva é boa e ruim por quê? A GoPro, ela é a prova d'água. Porém, ela é a prova d'água se tiver sem o microfone que a gente usa pra falar com vocês. Aí ela é a prova d'água. Sem. Porque ela é toda lacrada. Colocou o microfone, ela não fica a prova d'água porque fica o buraco. Resumindo, é perigoso. Queimar a GoPro, ó. É perigoso um monte de coisa acontecer. Até o microfone, onde eu falo com vocês aqui, tá molhando. Eu tô percebendo que tá molhando. Eu fui testar esse capacete que eu comprei logo hoje. Resumindo, eu tô percebendo que tá entrando água, tá ligado? E tá molhando o microfone, mano. Mas enfim, toma a de tudo certo. Vamos que vamos. Início da trilha. Olha o tanto de motos. Mano, mais de 13 motos, velho. No rolê. Vai se controlar com mais. Quinzão na moto dele ali. Na moto nova do canal. Henrique, na CRF também do canal. Eu na CRF do canal. É tudo o canal, velho. Uhul. Eu com a bota nova. Tomara que ninguém jogue lama na minha câmera. Uma coisa que eu fico p*** aí. Vocês querem me achar p***? Joga ela na minha câmera. Porque já choveu e já empassa. Cuidado aí, aqui. Pra não cair. Caraca, mano. A gente já caiu duas vezes nessa moto. Na invasão. E agora na... No início do vídeo, como vocês viram aí. Cadê Henrique, mano? Tirou ver que Henrique tava lá atrás? Fala com o Quin ali. Eu tinha visto Henrique ali lá atrás, mano. Toqui! Toqui! Cadê Henrique, velho? Pelo amor de Deus. Que eu tô com esse capacete novo. Acabou que eu comprei o suporte pra usar meu óculos aqui. Tô sem óculos. Vai enxergar do longe. A gente enxerga do longe, não. Ô, Quin! Ô, cadê Henrique? Cadê Henrique? Tá, fechou, fechou. Resumindo, tô sem o óculos de grau. Ah, Henrique aí, ó. Sem óculos de grau. Tá legal que eu utilizo. Bora, bora. Sobe fora, ó. Bora, Quin, bora. Bora, Henrique, bora, Henrique. Bora, 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 Quin. Sobe a desenrolada. Despera. Vai assim, é? Ô, por que tu vai assim? Meu óculos fica pegando água, fica ruim de ver, bora. Aí tu faz como assim, é, pra trás, né? Joga pra cima isso aí. Aqui pra cima, aqui assim. Cai não, né? Cai não, velho. Vou botar o meu de grau agora. Ah, muito melhor. Tu é doido, né? Tá vendo nada, né? De longe, não. Bora. Ai, tá de neutro. Olha a diferença, mano. Trilhazinha nova, tá, rapaziada? Mano, cara, com equipamento novo de trilha, mano. Tipo a bota. Tô, eu sinto meio coisado. Tem que me acostumar, mano. Tem que me acostumar, não tem jeito. Valeu, 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 valeu. Já que só virou o óculos dele, eu pensei, ah, mano, vou virar o meu também. Até porque eu tava sem o de grau, como eu falei pra vocês. Até pra ver aqui a imagem da câmera, tô vendo melhor, pra não embaçar e eu não enxergar pra vocês. O óculos desse capaz, deixa um pouco limitado, tá ligado? Como o Sábio falou, é tipo um viseiro, tá ligado? Não é tipo um viseiro, ruim aqui. Vai pegar todo tipo de lama no meu óculos aqui. É pedra, é tudo, mano. Ficar atrás de Sábio não tem futuro, não. Sim, é, conseguiu agitar a moto quinta, rapazela. Conseguiu já agitar a moto quinta. Tá perfeito agora. Sobre a humaneta, conseguiu colocar o novo, agitou o freio traseiro. Que ele caiu e acabou danificando. Ficar atrás de Sábio não tem futuro. Ó o Frenrique na 190, puxando o moto. E aí, alguém, meu caro. Sei não. Puxei. Presentei alguém comigo, mano. Você é louco. Ó lá, ó. Ó o tanto de moto. Ai, caraca, você tá maluco. Vou pegar logo a tampa do vídeo, que eu não sou besta. Vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente, vai pra frente. Aqui, 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 ó. Show, show, salvou. Salvou, salvou. Salvou a thumb. Já era. Iniciar a trilha, rapaziada. Vou em Sérgio por aqui. Fica com a parte 2, que vai ser muito louca. Deixa o like aqui, 30 mil likes. Já, só dá pra todo esse vídeo. Já vai eu fechar a viseira, como? Vou me lascar, mas, mano, é trilha, né? Pô, mano, não. Deixa o like aqui, deixa o comentário, se inscreve. E não esquece de sair de 1 a 2 vídeos por dia. Eu sou todos os dias do dia no canal. Segue, mas se você quiser aparecer na tela só como eu utilizo. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Ficamos por aqui. Tchau, tchau.